E aí, ó, como ficou, tá vendo? Com os ganchinhos na lateral, por dentro, tá vendo? Por cima, você pode ver, tá vendo? A flor mais discreta por dentro. E aqui tem um ganchinho, essa corda não tem jeito, eu tenho que passar corda, tá vendo? É a mesma divisão, mesma divisão do vidro, senão a tela vem pra dentro. Aqui também na parede, tá vendo? Aqui também, ó, tá vendo o perfil aqui na janela? Aí preto, ó, aí o ganchinho fica nesse. Se um dia quiser tirar, só arrancar aqui com o silicone. Tirou o silicone, tem parafuso, parafuso é no de cá. Nesse que eu fiz, aí ó como ficou. Tá vendo? Então, não atrapalhou tanto a visão, não. E quem vê de fora também não vai ver tanto.